Gente, a maionese já tá pronta, né mãe? É, vou enfeitar ela ainda. Só falta enfeitar. Ó, esse galão é de 5 litros. Então, você que tem família grande, quer economizar, quer fazer um suquinho bom, ó. Esse suco aqui é uma delícia, baratinho. Uma guarida e caju. Aqui tem lugar que é 2,50, tem lugar que é 3,90, mas quando a gente acha barato, a gente só usa dele. Só, desde quando eu era criança, eu uso esse suco e essa marca. 26 anos. É, só isso, gente. E se você comprar aquele de vidro, eu não gasto, não presto. Aí, esse galão aqui, ó, 5 litros de água, você pode despejar inteirinho esse daqui. Se quiser pôr açúcar, você põe açúcar, depois você tampa aqui e sacode. Eu prefiro colocar adoçante, já tá adoçado, já tá uma delícia. Então, não é uma receita, mas às vezes pra quem tem família grande, é legal saber que isso daqui, aqui tá escrito, eu não colhei quantos litros faz, porque a gente, quando tá só eu e meu marido, faz pouquinho. Mas, a gente já testou, então é assim, 5 litros, uma garrafinha, tá? Só uma dicazinha, tá? Então, fica a dica. Tá aqui, ó, panqueca, pernil, macarronada, feijão, arroz, maionese, salada de alface. E aqui tá tudo pronto pra gente comer, tá? E tá todo mundo aqui, ó, todo mundo dadinho, Luiz, meu pai, o litro, ele chegou pra almoçar e minha mãe aqui. Tarde, povo! É assim, vai chegando essas horas que o cabelo já vai subindo, viu gente? É assim mesmo. Põe aqui no meu lado, ó, um vozinho. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa presença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu venho agradecer pela vida do meu esposo, que Deus dê muitos anos de vida pra ele, que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que ele é. Abençoa, Senhor, o nosso lar, esse alimento, que nunca venha a faltar nada, pai. Nem no nosso lar, nem no lar de quem tá ouvindo essa oração. Alcance a todos, meu pai. Em nome de Jesus e muito obrigado pela nossa família. Em nome de Jesus, amém. Uhul! Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, parabéns pra você. 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 Desse jeito vai ficando parabéns pra você. E faz aniversário a gente um dia. Ele vai comer. Discurso, discurso. O time que não tem mundial, pega primeiro. Discurso, Senhor. Tá indo a dobrar. Linha caiu no banco. Tá indo a dobrar, Linha? Fazendo salgadão. Como que é, mãe, que leva todos os anos lá? É, eu já expliquei ontem, que eu levo na firma lá todos os anos, que nós fizemos almoço aqui. E a tarde tem festa pra ele lá. Então eles levam, eu levo um enroladão todo ano. Ele vem buscar. E aqui tô sem touca, que eu tô fazendo pra nós mesmo, pra eles lá na firma. Não tem mais quantos for fazer pra vender. Então aqui, ela não já abriu a massa? Essa massa, gente, é a mesma da firma que a minha mãe já ensinou no canal. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Esse enrolado, dois enrolados que nós vamos fazer, é com meia massa do que tá lá. Daquela da firma. Então a quantidade que vocês pegam faz a mensagem. E esse é o presunto e queijo. Olha o que eu faço. Tá limpinha, viu gente? Olha o que eu faço pra facilitar. Eu já ralo o presunto ou queijo, a quantidade que vocês quiserem. Eu gosto bem recheadão. Já pico o tomate fininho, eu deixo aqui, ó. Escorrer, tá vendo? Esse aqui é pro outro. O ovo aqui já cortadinho, é escoradinho. Pra passar em cima. Então agora aqui eu passo um pouco de molho. Ó. Um pouquinho de molho. Pra não ficar aquela coisa muito seca. Não adianta me pôr muito molho. É tipo um pão de pizza, né? Acho que as pessoas chamam de outro jeito. A gente põe enroladão. Quando ele é grande, tem gente que apelidou o nosso enrolado de jacarezão. Ele fica enorme assim na forma, né? Tá bem mordão mesmo. Aí, ó. Deixa eu pôr isso aqui, ó. Uma coisa pra lá. Tem outra parte aqui, ó. Essa outra parte, ele quer que eu faça de molho, tomate, mortadela e salaminho. E salaminho que ele comprou ontem, um pouquinho de salaminho. A gosto do aniversário, ó. Acredita numa coisa dessa? Nós vamos ver o que vai dar. Aí, ó. Nós vamos rechear bastante. Porque rende muito. Esse aqui eu tô deixando... Perdão. Esse aqui eu tô deixando um pouquinho pra pôr por cima dele na hora de assar. É que tá bem bonito. Ó, gente. Então, aqui, ó. Não adianta colocar muito nas beiradas, senão ele não rasa. Não rasa, né? Ó. Porque vai derreter, né, mãe? Tem o molho, tudo. Então, tem que prestar atenção nisso. Deixar um pouquinho liberada nas beiradas é concentrar mesmo onde vai colocar. O ovo diz que eu enrolo ao contrário. Mas é a minha maneira de enrolar, ó. Olha. Chegou aqui, eu vou grudando aqui, ó. Que legal. Ele é tão bonitão. Ele é. Olha. E a gente abre a massa bem fininha. Que é pra hora que a pessoa cortar... Cortar só aquele pedaço de massa, né? Na realidade, o que diz o nosso amigo Jacã, como que é, Manu? É que é só pra ser um... Um embutido. É um recheio... É uma capinha pro recheio. Ele só é uma capa pro recheio. É um embutido só. Não é pra ter muita massa, não. Porque senão fica ruim, né? Aí a forma... Aí você pega com cuidado aqui, ó. Aí quando tá aqui, você faz isso aqui, ó. Pra ele ficar meio larguinho, ó. Pra sua matinha ficar bonita. Aí, ó. É isso aqui, ó. Um ovinho. Pincela. Uma pausa nas gravações. Porque chegou uma muda de guaco, gente. Comprei uma muda de guaco, uns 10 reais aqui em Aralhas. Eu comprei uma da Cris. Eu acho que ela chegou. E esse a minha mãe já colocou o restinho de presunto e mussarela aqui. Isso. Tomatinho e tal, tudo. Agora a gente vai abrir o outro. Ela vai abrir o outro, né, gente? Mie. Mie vai abrir o outro. Quem mandou colocar muito trigo na massa? É, exagerou um pouquinho no trigo. Meus braços não dá, não. A falta de experiência. Experiência não, né? Tô enferrujada. Vou lá, gente. Já volto. Na massa agora, que eu já abri. Esse aqui, gente, nunca fiz, tá? Foi ele que pediu. Então, olha aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Porque o menino é cheio de coisa, sabe? É cheio de querer, aniversariando. Ele é cheio de querer. Então, aqui, vou colocar. Olha quem tá aqui. Tadinha, ó. Com a jaquetinha jeans. Agora sim. Não aquela hora que você tava com a minha blusa vermelha e tudo na cabeça. Olha aqui, Malu. Agora tá aqui. O tomate. Esse tomate eu também vou guardar um pouquinho, ó. Aqui eu não vou pôr cheiro verde porque eu acho que as coisas aqui já é forte, né, gente? Não adianta querer pôr mais nada pra ter sabor aqui, né? Teme. Gente, da mesma forma, né, do outro. É. Agora vamos inventar um enfeitinho aqui em cima. Pra ver o que dá. O nosso tradicional mesmo é esse. Com carne moída, com frango, né, Malu? É, com frango. Lembrando que a receita na massa tá aqui embaixo pra vocês. Vamos por assim, gente. Ó, vamos fazer um... Um zereguedei aqui. Não bata na minha mão. Ah, tá vendo a mesma machucadinha de 10 anos que eu tenho na botovela. Vai perguntar o que que eu fiz aqui. E eu já falei que é de 10 anos. Gente, caiu ali, ó. Esse aqui a gente vai dar mais uma boniteza nele. Pera aí. Uma salsinha hidratada, ó. Para ali. Banhadinha. Pronto. Vai ter. Caiu tudo. Agora você leva... Agora vai pro forno. E a gente vai olhando. Enrolados. Olha que lindo esse de presunto de queijo. E esse do salão e mortadela. Olha isso, gente. Que lindo que ficou. E o Sérgio já tá chegando. E daqui a pouco meu pai vem buscar. Eu mostro ele vindo buscar também. Então, mas aqui minha mãe tá passando um cafezinho, ó. Daqui a pouco a gente vai pra horta, viu, gente? Agora um cafezinho. Só ela que vai pra horta, eu vou ser de novela. Vai, nada. Ela vai junto. Mãe de notícias do mundo de lá. Eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz na horta. Ela não quer ir, ela tá com preguiça, gente. Fiz quem fica. Fala pra ela que eu queimo ela, que safou. Me deu uma... Gente, olha isso. Olha que legal. Minha mãe não quer que eu morda ela com o Zé Jacarei. Vocês tá vendo? Quando vocês veem o novo vídeo bravo com ela, ela fica disso aqui, querendo morder minha bunda, querendo morder tudo. Não é legal, gente? É tão interessante. Olha, legal isso aqui, ó, cafezinho, ó. Dá um gole pro Zé. Você vai ver o Zé, o que eu vou fazer com ele. Tá vendo? Ela me tenta, gente. Então é isso, gente. Ela tem o que merece, entendia? Daqui a pouco a gente volta. Tá lá já. Manu ficou doido isso aqui, hein? Hã? Deu uma queimadinha aqui nos irmãos, né? Olha isso aqui. Olha, gente, que linda a camisa que meu pai ganhou, que ele não tá mostrando. E ela passou no grupo dele. Passou no grupo ou no individual? Olha isso, que linda. Que linda a boca, que linda. Olha. Nossa! Mostra a camisa aí, pai. Erga a camisa. Nossa, gente, eu vou de bolinha amanhã. Olha que cheio aqui. Que legal, meu. Eu amo bolinha, gente. Que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha, Tati, ó. Quem falou aqui no cheiro? O cheiro viu. Postaram aqui, né, a foto? Postaram as fotos. Não dá. Olha que chinelo lindo. Aqui ele tinha um chinelão pra dar descansada no pé. É mesmo, pai. Chega fim de semana, à noite. Olha, viu? Ah, tô lá. Tô aqui em casa. E olha que acabou de chegar do correio presente da leitora linda, Leila Passa. Minha chapinha nano titânio. Ela sentiu no coração de me mandar. Ai, gente, olha que top, ó. Tem visor de LED pra indicar a temperatura. Vai até 450. Aí você pode ir diminuindo, ó. Começa em 300. Aí vai 340, 370, 410. Nano titânio. Aqui é aquela chapinha azul, sabe? Profissional. Olha que maravilhosa, gente. Se vocês quiserem resenha dela no canal comigo fazendo a chapinha, no cabelo. Aí vocês me explicam, tá? Me explicam, ó. Comenta aqui embaixo que eu faço a resenha só dela, sabe? Que eu vi algumas resenhas, mas eu achei pouco explicado, sabe? Mas eu achei ela linda, gente. Olha, tem esse cabo aqui, gira, ó. Acabei de chegar em casa. Depois eu vou lavar o cabelo e eu já vou usar ela. E no vlog que vocês vão ver. Provavelmente amanhã eu já vou mostrar pra vocês como ficou o cabelo. Olha que linda. Maravilhosa, Leila. Muito obrigada de coração. Não sei como agradecer a você e a parceria que você tem feito com o nosso canal. Deus te abençoe muito, muito, muito. E é isso, gente. Tô super feliz. Mais um presentinho. Vocês me matam do coração, né? Ó. Linda, maravilhosa, Leila. Obrigadão, viu? Já cheguei em casa, descabelada. Vim encerrar esse vlog pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia aí com a minha mãe. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei aí pra mim, tá bom? Comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Porque, gente, o comentário de vocês é muito importante pra mim. Eu amo responder. Então, ó. Um mega beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. E nós temos encontro marcado aqui nesse canal amanhã às 8 horas da manhã. Tá bom? Não vai fugir, tá bom, meus amores? Então, eu vou ser... Mega beijo e tchau.